Pra já o rap city Qualquer bem puxando o bonde dos tria Sou eu mesmo doutor Direto da turma do fundão da sala de aula Sendo linha de frente nas ruas que o governo abandonou É o rap, tô batalhando Às vezes ganhando e às vezes perdendo Várias vivenções, experiências, trocadela Transparência tá suave em ambas situações Eu tô aprendendo em meados de 2013 Fiquei de cara vendo MC de geometralha Em uma época onde vivenci a cultura não se resumia somente Colar em batalha agora fico obsceno Clima tenso, sobrevivo, clima tenso Eu nascido, clima tenso Sem brisa ou vento fresco Vivo, clima tenso, sobrevivo, clima tenso Eu nascido Vocês querem o que? Sáquem Vocês querem o que? Sáquem Vocês querem o que? Sáquem Ataem, cara! Basta batalhar com o título Esse maluco não me anima Sempre vem com o tempo que eu sempre volto Pra ter uma lima É difícil assim Você é um emissão ruim Por isso meu amigo Deu o outro a pois, meu fim Mas independente é gruta Porque eu sou racional É mesmo clover Pra me derra Eu sempre ganho no final Tudo igual A pra da luta Nada de diferente Só preciso de uma coisa pra poder entrar na sua mente É uma ponte, realmente, isso define Como já diz, ele é tão leve Uma frase muda o final do filme Aê, a história é diferente Você tá aqui, é louco, mas não quer, não sei o que Então ainda dá tempo de você, sabe? No final de mudar tudo, passa só Não muda o fim da sua morte Cê sabe muito bem, porque não é questão de imagem Não muda, porque eu mato, mas segue o final Não é tarde, não Foda minha morte, mas não dá a batida Porque todo mundo vai morrer, mas muda pela vida É o sistema, a gente tem um objetivo Por isso que nunca é impensativo, cê é o primitivo Gritar não é, primitivo, passa, eu tenho consciência Não muda pela vida, é teste de sobrevivência Cê sabe, cê passa, por isso carregaça A gente sobrevive, porque é lado a capa do aço O teste de sobrevivência pode ter graça O teste de sobreviver, você esquece de viver Essa aqui é a vida, pois, o eu disse, eu queria, caro Tira o mundo e você é um vivo com aposentadoria Sem a aposentadoria O que o governo faz com a periferia, não patifaria Cê sabe muito bem, respeito uma quebrada Mas você é igual político, promete e não faz nada Vamos lá com vocês, família, vocês decidem Muito bom, galera, pra quem gostou da cima, sujei, não achei? Muito bom, galera, pra quem gostou da cima, do tipo JV Obrigado, gente Tira o JV Tira o JV Tira o JV Tira o JV